Agora, para quem quer ingressar no mercado de trabalho, o estágio é um passo importante e pode ser decisivo para a capacitação profissional. Confira! O estágio é o primeiro contato do estudante com o mercado de trabalho dentro da sua área de atuação escolhida. Essa experiência é uma importante aliada ao curso de graduação, auxiliando no processo de desenvolvimento e aprendizagem. É a oportunidade que o estudante tem de colocar em prática todo o conhecimento teórico adquirido durante a faculdade. Rafaela é estudante de pedagogia e está inserida no programa de estágio. A universitária conta que o contato com o mercado de trabalho tem contribuído para ampliar os horizontes. É uma troca de conhecimentos. O estagiário não vem aqui só para aprender. Ele aprende e também traz conhecimentos. Está naquela parte mesmo de ele quer aplicar o que ele está aprendendo, porque se ele não aplica ele não consegue melhorar, não consegue se aprofundar. O estágio é isso, é você se aprofundar no que você já aprendeu e não aprender coisas novas e aprofundar o que você aprendeu. O Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE, somente aqui em Sergipe, realiza a inserção de pelo menos 200 pessoas por mês no mercado de trabalho, seja por meio do estágio remunerado ou estágio supervisionado. O programa de estágio é destinado para todo jovem a partir de 16 anos, é idade mínima, não tem idade máxima. E hoje a gente vê muitos profissionais que estão retomando a carreira profissional, que estão começando um novo curso e começam nessa nova área através do programa de estágio. Então aquele estudante a partir de 16 anos, que esteja no ensino médio, no ensino técnico ou no ensino superior, pode ser um público potencial para o programa de estágio. Franklin explica ainda que o trabalho realizado pela entidade é totalmente gratuito para os estudantes. É muito importante a gente dizer que todo o serviço do CIE para os estudantes são gratuitos. Então esse estudante pode baixar o aplicativo, é gratuito, o meu CIE, se cadastrar através desse aplicativo, já estando cadastrado esse estudante busca pelas vagas. Então o momento do cadastro, da busca da vaga, do encaminhamento para uma oportunidade como essa, em entrevista, tudo é gratuito para o estudante. Inclusive a gente tem também diversos cursos através do site do CIE, www.ciee.org.br. São cursos virtuais, cursos com certificados e que são abordagens justamente para que o estudante conheça um pouco mais do mercado de trabalho, ele se desenvolva e ele tenha acesso às informações que serão diferenciais para ele no processo seletivo, por exemplo. Empresas que possuem o programa de estágio falam da importância de abrir as portas para os estudantes. Acreditamos que é muito importante essa inserção do estagiário dentro da nossa rotina, dentro da nossa prática. Existe uma oxigenação, existe uma troca de saberes. O estagiário quando ele entra na escola, ele traz toda a bagagem de conhecimento que ele traz na universidade e a gente agrega muito com a prática. Então esse fato dessa troca de prática e teoria, essa oxigenação, ela vai acontecendo de forma muito leve, muito fluida, mas é sempre muito produtiva essa troca.